Música Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do site GFX Total. Hoje nós vamos aprender a modelar uma granada, vamos entender aqui os processos de modelagem para alcançarmos o efeito de uma granada, um modelo 3D bem bacana e também bem complexo. Eu quero mostrar para vocês algumas referências e alguns exemplos aqui antes, só que eu vou pedir para você que não se esqueça de se inscrever no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, e também deixe o seu like aí no nosso vídeo. Se você quiser nos acompanhar, sempre recebendo as nossas notificações, você pode ativar o sininho, que você vai receber sempre que houver novidades aqui no nosso canal, você já vai receber em sua conta. Muito bem, o nosso objeto de estudo hoje é uma granada. Então como eu falei para vocês, nós temos que fazer um breve estudo sobre esse modelo. Eu já criei aqui uma referência, criei aqui um contorno básico para vocês, para facilitar um pouco a coisa, porém eu quero estudar com vocês o próprio objeto, que será a granada. Então vocês vão notar aqui que nós temos um objeto bem interessante, um objeto relativamente complexo, que tem alguns detalhes aqui que nós temos que forçar bastante para poder criar. Mas eu quero enfatizar com vocês aqui o corpo dessa granada, porque essa parte de cima, que acho que chama acionador, ela é relativamente fácil, não tem muita dificuldade não. Porém no corpo nós temos que tentar enxergar aqui uma técnica que eu desenvolvi com o passar dos anos, e que eu vejo pouquíssimas, ou para falar a verdade, nunca vi ninguém utilizando, que é uma técnica que nós multiplicamos fragmentos. É o seguinte, toda vez que nós observarmos algum objeto, seja ele qual for, e esse objeto possui repetições, nós podemos fragmentar essa repetição, trabalhar sobre essa repetição e depois multiplicar e formar o objeto. Falando assim, fica um pouco difícil, fica um pouco técnico, não é? Mas eu vou mostrar para vocês aqui num desenho básico, e depois nós vamos botar a mão na massa. Então vamos lá. Observem que nessa granada aqui, nós temos o corpo nesse formato, vamos chamar de abacaxi, esse formato todo quadriculado, e temos acionador, até aí tudo bem. Esse corpo, ele tem um formato aqui semisférico, nós temos aqui uma esfera meio que abaulada, então nós não temos exatamente uma esfera. Mas o que eu quero que vocês percebam, é que esse objeto possui aqui algumas formas. Então nós temos aqui um formato primitivo, uma geometria primitiva retangular, certo? Esse retângulo, nós temos aqui uma extrusão, nós chamamos aqui de elevação, no caso da vida real, mas é extrusão dentro do 3D. Então nós temos esse efeito aqui chamado extrude. Então nós temos aqui um fragmento de todo o nosso objeto. Além desse fragmento, nós temos aqui um segundo desafio, que é criar entre esses fragmentos, essas pequenas valas aqui. Então nós temos aqui uma pequena vala que vai até essa parte aqui em cima aqui, então nós temos que fazer essa pequena vala também de fora a fora. Então esse é o nosso desafio. Como eu falei para vocês, como nós temos um fragmento, eu posso utilizar esse fragmento para poder multiplicar aqui o nosso objeto. Então nós podemos multiplicar esse fragmento aqui centenas de vezes e formar esse objeto. Outro detalhe que eu quero que vocês percebam aqui é que esse objeto, ele possui aqui uma parte paramétrica, uma parte que nós contamos. Então vocês vão perceber aqui que os retângulos, nós temos aqui um retângulo, aqui ao lado temos dois, três, quatro, e eu vou sugerir que lá atrás da minha imagem existem mais quatro. Como essa imagem é uma perspectiva, vocês vão notar que já aparece aqui um pedacinho do quinto e assim por diante. E aqui na vertical nós temos um, dois, três, quatro, cinco. Então nós temos duas contagens aqui. No giro total desse objeto eu tenho oito retângulos e na parte vertical eu tenho cinco retângulos. Com esse conceito nós já podemos começar a modelar. Então vamos lá. Primeiramente vamos abrir aqui o 3ds Max. Vou abrir a minha imagem de referência para sempre poder consultá-la aqui sempre que possível. Vamos abrir uma imagem básica aqui, pode ser a própria granada mesmo. Eu deixei outras imagens lá para vocês verem, caso vocês queiram acompanhar aí de perto. Vou girar essa imagem aqui em 90 graus, aumentar um pouquinho para trabalhar dentro aqui do tamanho do grid. Vamos ocultar o grid, maximizar a nossa tela e já podemos começar a modelar esse objeto. Então eu quero começar a partir de um simples fragmento. O primeiro fragmento que nós temos aqui seria a partir de um plane, certo? Desse plane, eu vou converter esse plane como de table poly. Vou descer essa referência aqui um pouquinho para não atrapalhar. Agora sim. Vamos converter primeiramente esse objeto como de table poly. Uma vez convertido, eu vou acionar aqui o F4 para visualizar o wire. E agora vamos começar a modelar sobre ele. Então primeiro vamos aplicar o X-Truth. Nós acabamos de falar sobre ele. Vou aumentar aqui o tamanho dessa base. Olhando aqui pela vista top, vocês vão perceber que essa base aqui nós podemos aumentá-la. E vejam que como nós criamos na perspectiva, o objeto não acompanhou o tamanho. Então agora sim eu vou acompanhar aqui o tamanho perfeitamente do nosso modelo. Vou fazer aqui com esse retângulo, porque ele está em uma vista mais correta, entre aspas. Está em uma vista mais certinho aqui. Então ele foge um pouquinho da perspectiva. Perfeito. Vejam que criamos aqui o que nós podemos chamar de o primeiro retângulo. A partir disso, eu tenho que criar essas balinhas aqui ao lado. Então para a gente poder criar essas balinhas, vou sair do X-Truth aqui. E alguns detalhes também, eu gostaria que vocês visualizassem a nossa videoaula da luva. Eu publiquei uma videoaula para vocês de uma luva, onde eu expliquei passo a passo como estudar o modelo, como estudar a topologia. Aqui, embora nós estamos fazendo de uma forma invertida, nós estamos criando através de um fragmento, mas o conceito é o mesmo. É olhar o objeto e ir criando a topologia. Vamos lá. Então, continuando aqui, vou aumentar um pouco a altura desse polígono. Agora vamos fazer aqui as bordas. Para a gente poder fazer as bordas, vou selecionar os dois lados aqui. Primeiro, vamos centralizar a nossa escala e aumentamos a escala para o lado. E agora eu vou tentar fazer aquela questão da borda ali da vala, que seria a nossa vala. Então, para fazer a valinha, nós temos que descer um pouquinho aqui em relação ao nosso modelo. Então, veja que eu vou descer um pouquinho, só um pouco, ok? Não precisa exagerar. E aqui eu vou fazer o mesmo procedimento. Vamos aumentar e vamos descer aqui, tentar descer na mesma altura. Vocês podem aqui, no caso, eu vou até selecionar todas as edges e vou aplicar aqui um planar. Eu vou aplicar um planar no eixo Z. Veja que no eixo Z ficam todos na mesma altura. Ok, o próximo passo aqui é ligar esses objetos aqui. Vejam que, neste caso, ficaria mais fácil para mim, ao invés de ficar ligando ali através de um bridge, de um target weld, eu posso selecionar aqui essa parte do entorno. Vou selecionar essa parte do entorno, vou puxar mais uma vez, vou selecionar toda essa borda aqui e vou dar aqui um planar no eixo Z. Então, vejam que já fez para a gente ir o processo. Então, está tudo ok. Observe que vai gerar uma pequena quebra aqui nesse polígono. Isso aqui, inicialmente, não tem problema. Depois nós vamos resolver isso aqui com o próprio Turbo Smooth. Então, o Turbo Smooth já corrige para a gente. Continuando aqui nesse objeto, vou aplicar agora o Turbo Smooth. Vamos observar que o Turbo Smooth vai deformar o nosso objeto. Como vocês podem ver aí, ele já não tem mais aquele formato retangular. Então, volto aqui no modo editável do nosso objeto. Selecionamos essas edges centrais, conectamos. Vou aplicar aqui três connects, bem próximos à borda. E vou selecionar aqui a horizontal, vamos chamar de horizontal. E vou aplicar três connects. Observem que essa parte aqui do canto, para poder ficar bem relaxada, nós temos que transformar aqui em um quadrado. Então, vou trabalhar aqui o valor pinch, até que esse valor aqui fique bem quadradinho. Ok. Aplicamos o Turbo Smooth mais uma vez. E vejam que o bloco, ele já foi formado. Temos o bloco aqui no nosso objeto. Agora, para a gente poder observar essa questão da vala, que seriam essas deformações aqui entre esses blocos. Pequena deformação que acontece aqui. Nós temos que multiplicar o nosso objeto. Então, para isso, nós vamos utilizar aqui o Snap, no modo Vertex. Habilitamos o Snap. Vou segurar aqui nesse pontinho de Vertex, pressionando o botão Shift, e vou clonar esse objeto. Observe que ao clonar, ele está clonando também o Turbo Smooth. Então, vou cancelar. Damos aqui um Delete no Turbo Smooth. E eu clono mais uma vez. Então, clonei mais uma vez. E agora, vocês devem se recordar daquele passo que eu contei para vocês. Falei quantas peças que nós tínhamos na vertical. Nós tínhamos cinco peças. Então, vou criar quatro cópias. Por que quatro cópias? Porque eu já tenho uma peça. Então, é bem fácil de entender. Juntamos todas essas peças. Então, vou juntar aqui com a ferramenta Itet. Ok. Aqui, vamos selecionar todas as bordas, converter em seleção de Vertex e aplicar o Weld. Ou simplesmente selecionar todos os Vertex e aplicar o Weld. Aqui funciona também perfeitamente. Eu vejo que agora, os pontinhos aqui estão unificados. Não estão separados, não. Próximo passo, observar aqui através de um Turbo Smooth. Aplicamos o Turbo Smooth e vejam que o formato já está bem próximo lá da nossa granada. Inclusive, nós formamos aqui também uma barrinha de chocolate. Se vocês quiserem modelar uma barra de chocolate, já fica um tutorial para dois sentidos. Então, vamos lá. Continuando aqui, observem que aqui na base, esse retângulo, ele tem aqui um desnível. Então, ele cai aqui. Diferente dos retângulos anteriores, que são bem quadradinhos aqui, esse retângulo aqui não. Esse retângulo aqui, ele cai. Então, ele tem uma caída aqui. Certo? Nós vamos fazer isso também aqui no nosso objeto. Eu vou vir aqui na vista lateral, na vista front no meu caso. E a vista front, eu vou fazer essa curvatura aqui também. Então, para isso, vamos selecionar aqui os primeiros pontinhos. Eu já vou até selecionar aqui todo o meu objeto, para ficar mais fácil. Vamos vir aqui que vai retificar. Ok. Então, giramos aqui e vejo que aquele efeito já acontece para a gente. Sempre lembrar aqui também que a topologia tem que continuar através do efeito looping. Então, eu vou suavizar essa parte aqui, para que esse looping aconteça perfeitamente. Então, vejo que aqui nós temos agora aquela decaída, aquela redução. Aqui também. Perfeito. Vamos visualizar agora na perspectiva. Vocês vão notar que agora, aplicando o Turbo Smooth, acontece o efeito que nós queremos. Certo? Agora, para continuar aqui, nós temos essa subida aqui, essa valinha aqui, que também eu vejo como um certo desafio. Porque aqui, além de ter um desnível, nós também temos que fazer essa pequena vala morrendo aqui nesse ponto. Então, para a gente poder fazer isso, eu já vou adiantar aqui nesse mesmo objeto. Eu vou continuar aqui através dessa seleção. Vou descer aqui um pouquinho. Vou descer mais um pouquinho. E mais um pouquinho. Eu vou tentar visualizar aqui, o que seria aquela valinha lá até o final dela. Então, na vista top, para a gente poder entender melhor, vou tentar conectar aqui os objetos agora. Vamos tentar aqui, mais ou menos, aproximar o tamanho, aumentar um pouquinho o tamanho aqui na vertical. E aqui nessa parte, eu vou tentar acompanhar aqui até onde seria o que eu falei com vocês, essa pequena chamfer, nós vamos chamar de vala. Vou tentar acompanhar aqui, então, uma observação importante para vocês é que eu estudei essa videoaula anteriormente, antes de criar ela para vocês, porém eu não fiz o modelo. É a primeira vez que eu estou fazendo esse modelo, então é natural que nós possamos errar em alguns instantes. Já vou deixando isso claro, porque eu sei que o pessoal aí pega bem pesado com a gente. Então, vamos lá. Então, continuando aqui, agora eu tenho que fazer essa vala. Essa vala, eu quero utilizar essas edges aqui para poder fazer isso. Eu vou puxar essas edges para dentro e depois para baixo. Veja que eu vou fazer aqui um efeito de vala aqui no final, tá? Pelo menos, vou tentar. Então, vamos puxar aqui um pouquinho também. E o resultado que eu quero ter aqui é quando eu aplicar aqui ao lado a minha simetria, esse objeto aqui se torne o que seria uma vala. Então, eu vou tirar esse Turbo Smooth agora. Vamos habilitar a simetria aqui através dessa seleção. Vamos lá em Symmetry. Simetria, eu escolho o eixo Y. E vejam que a valinha, ela vai ser criada aqui para a gente. Vamos converter como é de Table Poly agora. Já temos essa vala finalizando o nosso objeto. Só que acompanhando aqui a topologia, eu tenho que consertar isso aqui um pouquinho, então. Vamos selecionar aqui através de um looping. Vou puxar mais uma vez. E aqui acompanhando essa topologia, eu vou fazer um cut. Então, vamos recortar essa parte aqui. E vamos remover essa edge aqui do canto. Vou remover essas duas edges aqui através do botão Remove sem o Ctrl pressionado. Aqui ficou um pontinho de Vertex. Vou remover ele também. E vejam que a valinha aqui agora, ela vai acontecer. Vou puxar um pouquinho para cá. O nosso objeto, ele continua aqui com aquele efeito poligonal, ou seja, malhas de quatro lados. Então, nós não temos problema com isso. Vou aplicar um Turbo Smooth agora para visualizar, antes de continuar. Então, eu aplico aqui um Turbo Smooth. E vejam que a valinha, ela não está definida. Nós não temos definição no final aqui dessa vala. Então, o que eu vou fazer aqui é tentar mudar aqui alguma coisinha, para a gente poder definir ela melhor. Então, o primeiro aqui que eu vou fazer, a primeira tentativa, é chão para o verso. E aí 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 E aí